Os alunos das escolas CAFE preparam-se para participar nas Olimpíadas Matemática e Física. A primeira será em Portugal e a segunda organizada pela Cplp. O secretário-executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, Jacarias da Costa, na visita à escola de Taibesi, disse que o intercâmbio entre escolas da Cplp vai realizar-se brevemente. E, por isso, os alunos precisam de se preparar para participar nas Olimpíadas da Matemática em Portugal e nas Olimpíadas da Física da Cplp este ano. Por outro lado, permitirá o desenvolvimento de um ambiente de intercâmbio entre as escolas, participando em parcerias, partilhando experiências e boas práticas no âmbito do desenvolvimento da educação nos Estados-membros da Cplp, bem como promover o conhecimento da realidade social e cultural dos Estados-membros da Cplp. Penso que, para a implementação desta iniciativa, nós iniciamos a execução de um projeto piloto, com a duração de dois anos letivos, com a inscrição de algumas das iniciativas que vou aqui mencionar. Celebração do dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura na Cplp e Dia Mundial da Língua Portuguesa, Programa Escolas que se Abraçam, Projeto Cartas Consciência, Olimpíadas da Língua Portuguesa, Olimpíadas de Matemática na Cplp, que irá decorrer muito brevemente em Portugal, no município de Oeiras, e as Olimpíadas de Física da Cplp. Neste contexto, aproveito a oportunidade para apelar a vossa participação ativa nas atividades a implementar no âmbito da Rede de Escolas Amigas da Cplp, como contributo para a celebração do dia 5 de maio. E vou mencionar aqui algumas das iniciativas e terminarei. A realização de um congresso de escrita criativa, portanto isso no Dia Mundial da Língua Portuguesa, destinado aos alunos do décimo ano, e uma conversa com escritores dos Estados Membros da Cplp, destinada a alunos do ensino básico ou fundamental. Os concorrentes que ganharem os Olimpíadas da Matemática em Portugal e Olimpíadas da Física da Cplp, vão receber um prêmio em numerário e certificados do Secretário Executivo da Cplp. O concurso, neste âmbito, o concurso realiza-se em duas fases. Uma primeira fase a nível nacional, com a identificação dos três melhores trabalhos, e uma segunda fase a nível internacional, com a seleção dos três trabalhos finalistas. Os três melhores trabalhos a nível internacional receberão um prêmio em numerário e um certificado que será assinado por mim. Prevê-se que os textos vencedores a nível nacional recebam um prêmio em numerário, que será acompanhado também por um certificado assinado pela Ministra ou Ministra da Educação e pelo Secretário Executivo da Cplp. Prevê-se que o primeiro classificado a nível internacional viaja para o Estado Membro-Sede da Cplp, portanto, Portugal, para receber o prêmio em cerimónia comemorativa no dia 5 de maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Ministra da Educação, Dulce Soares, afirmou que os alunos vão participar nas Olimpíadas Portuguesas da Matemática em Portugal neste ano, mas aguarda convite da Cplp em relação às Olimpíadas da Física. Brevemente, os alunos da Escola CAFE e outras escolas vão participar nas Olimpíadas Portuguesas da Matemática em Portugal. Normalmente, aguardamos um convite da Cplp, mas Timor-Leste é sempre ativo no setor da educação. Às vezes, dirigentes da educação e professores acompanham estes intercâmbios. O secretário-executivo da Cplp agradeceu as duas escolas CAFE por entrarem na rede Escolas Amigas da Cplp. Verónica Barros, Miguel da Costa, RTL. A Cplp, a Cplp.